óleo de banho, Liberte Corp, tá? Com esse nome chique aí, Willi Porleu Corpus, olha só que bacana. Isso tudo pensando aí na expansão mundial, por isso tem esses nomes aí diferentes, tá? Gente, esse óleo de banho, ele é uma delícia, tá? Eu confesso, vou até falar uma confissão aí pra vocês, que eu sou meio preguiçosa assim, pra passar hidratante, principalmente no frio, né, gente? Você ficar lá passando aquele creminho gelado no corpo, eu confesso que às vezes eu tenho uma leve preguicinha. Então, esse pra mim foi um produto que me facilitou muito, por quê? Eu consigo hidratar minha pele profundamente sem sair do banho. No banho mesmo, eu vou lá, espico o óleo no meu corpo, enxago e já tem essa ação extremamente hidratante lá no quentinho do chuveiro. Então, foi uma chave aí perfeita pra eu conseguir manter minha pele hidratada, principalmente nessa época de frio, né, que justamente no frio, que é quando a gente tem mais preguiça de passar hidratante, é essa que a nossa pele mais precisa de hidratação. Então, foi um segredo aí que realmente me ajudou muito, tá? A aplicação, como eu falei pra vocês, gente, super rápido, você espalha no corpo todo e enxágua, tá? E o legal é que a pele não fica melecada, não fica oleosa, sabe? Aquela sensação de denta, ele deixa um toque sedoso, assim, um cheirinho delicioso, então é muito bacana, tá? Gente, são vários óleos, tá? Vocês podem ver aí na tela, eu vou falar rapidamente dos benefícios desses óleos pra vocês, tá? O óleo de argã tem propriedade antioxidante, retardo do envelhecimento cutâneo, né, da pele, tem ação anti-inflamatória, que ajuda a cicatrizar feridas, além, lógico, de ser extremamente hidratante, tá? O óleo de moringa, gente, tem um alto teor de ácido oleico, 78%, tá? Esse ácido, ele penetra profundamente na pele, fornece aí todos os nutrientes vitais que a gente precisa, que a nossa pele precisa, ajudando ela a reter umidade, proporcionando, assim, o rejuvenescimento e a redução de rugas e marcas de expressão também. Ela, ele também ajuda a gente a equilibrar a secreção de óleo da pele, então ele é um ótimo aliado pra tratar a acne, porque um dos grandes causadores da acne aí é o excesso de oleosidade, tá? Também é conhecido por ser antisséptico e anti-inflamatório, ajuda a curar cortes, erupções cutâneas e até mesmo o alívio de queimaduras e picadas de insetos, tá? O óleo de avelã, altos índices de vitamina E, vitamina A, vitamina B1, B2 e B6, tá? É aliado contra o envelhecimento precoce, também o que evita rugas, contribui pra uma pele mais sedosa e macia, tá? Além disso, gente, o poder de alta hidratação faz com que esse óleo, ele pode ser usado também no combate de estria, a gente tem aí tratamentos, né, pra tratar quando a estria já existe, todo mundo já deve ter ouvido falar aí do nosso pomagem e o lancreme, mas o uso desses óleos também ajuda a prevenir, tá? O tratamento, o combate de estrias, porque essas marcas, né, elas surgem por falta de elasticidade na pele e esse óleo ajuda a aumentar essa elasticidade, tá? Óleo de avelã também é muito indicado pra grávidas também, por conta dessa questão de estrias e as pessoas que têm muita pele oleosa também podem usar, porque ele também tem a ação igual o óleo de moringa, que ajuda a controlar a oleosidade da pele. Óleo de pêssego, gente, com vitamina A, vitamina C, também tem ácido oleico e são ácidos, gente, ácidos graxos, né, são óleos que eles não são produzidos pelo nosso corpo, tá? Esses ácidos, eles possuem propriedades lubrificantes e emolientes, que é o que fazem a nossa pele se manter hidratada. Também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Óleo de amêndoas, todo mundo já ouve falar com certeza dos benefícios do óleo de amêndoas, né, que vem famoso aí, este é só um dos componentes do nosso óleo, então vocês percebam que é um produto muito diferenciado aos óleos de banho que a gente tem por aí, mas o óleo de amêndoas não deixa de ser um aliado perfeito aí pra combater os danos causados pelo excesso de sol ou também as baixas temperaturas, como eu falei pra vocês, que no frio é quando a nossa pele mais precisa de hidratação, é rica em vitamina A, vitamina B1, vitamina B2 e B6 e é riquíssimo em vitamina E, tá? A vitamina E que a gente já sabe aí, que a gente vive falando em treinamento, que é um poderosíssimo antioxidante, então quem quer aí uma vida mais longa e bonita sabe que a vitamina E é essencial, tá? Os benefícios hidratam, amassiam, previnem rugas também, tá bom? E pra completar aí, só pra gente finalizar, o óleo de macadâmia, tá? Gente, à medida que a gente vai envelhecendo, o óleo de macadâmia, ele vai repondo a quantidade de ômega 7 que a gente precisa na nossa pele e ela vai diminuindo, tá? Todo mundo já deve saber que pele de bebê é uma maciez só, né? Pele de bebê é uma delícia, a pele de bebê é muito rica em ômega 7, mas como a idade chega pra todo mundo, ninguém consegue manter aquela pele de bebê o resto da vida, tá? Então esse ácido, esse óleo, desculpa, vai ajudando a manter esse componente, tá? Ele ajuda a repor a substância na pele e a composição possui também atividade hidratante, regeneradora e protetora contra radicais livres. Ufa, gente, esse produto é um óleo de banho qualquer, vocês acham? Olha quanta coisa de benefício que tem, tá? Então vocês percebam que ele não é um óleo de banho igual tem no supermercado, ele é um mix de óleos totalmente diferenciados, o cheirinho é o único, é uma delícia, então quem ainda não usou, quem ainda não apresentou pros clientes, saiba que está perdendo tempo.